Que decepção, hein, Flamengo? O que vocês fizeram com o povo brasileiro, com o povo sul-americano? Isso é uma vergonha. Que papelão. Todo mundo achando que vocês fossem colocar o nosso continente no topo, na nata do futebol mundial, e vocês vão e perdem pro... Eu até esqueci o nome do time, desculpa. Eu acho que é o tal de Albilau. Cara, vocês pararam no Albilau. É triste demais. Eu vou dar uma pincelada e fazer umas observações pertinentes sobre o que eu acho dessa cena terrível que a gente viu. Só que antes eu peço que você que tá me assistindo, deixa o like, porque tá sendo mega difícil gravar esse vídeo. E se inscreva no canal, independente do clube que você torce, tá? Você é sempre muito bem-vindo aqui. Rodou aos quatro cantos da internet essa cena que fez com que a gente acreditasse que o Flamengo ia extrair alguma coisa desse mundial. E foi isso aqui. O Davi Luiz estava prevendo. Olha a cara dele. Olha isso. Seria o Davi Luiz o mago? Teria ele uma bola de cristal? Porque a todo momento, enquanto o Marcos Brás e o plantel do Flamengo pulavam ensandecido aí na conquista da Libertadores, gritando, Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar, o Davi Luiz era o único que tava lá. Calma, calma. E o inesperado, por todo o Brasil, aconteceu. Ninguém esperava que o Flamengo ia cair logo no primeiro jogo, com esse tal de Al-Hil-Blau. O Flamengo tomou uma assa pecada. Só não perdeu demais porque esse time é horroroso. Parabéns ao clube, né? Parabéns. Agora vão encarar, muito provavelmente, o Real Madrid. Muito provavelmente vão tomar uma sacolada do Real Madrid. Mas todo mundo esperava que era o Flamengo que encara o Real Madrid. Isso foi quase que meio que prometido nessa imagem que eu mostrei. Meu amigo, faz uma semana que eu cancelei a minha agenda pra ver esse jogo. Eu cancelei, eu não saí pra trabalhar, fiquei esperando esse jogo. Fiz um churrasquinho, comprei uma cervejinha. Pleno, uma terça, né? E aí vai o Flamengo e faz um papelão desse, cara. Olha, eu vivo dizendo. Enquanto o São Paulo, o Tricolor, que é o clube aqui do Brasil que mais ganhou o Mundial, queira os rivais ou não, ainda somos os soberanos se tratando de Mundial. Enquanto esse clube aqui não voltar pro vintage do futebol sul-americano, pra nata do futebol, ninguém mais vai ganhar o Mundial daqui, cara. Ninguém mais. Pífio. Se fosse um torneio sul-americano, e esse clube aí, o Albila, o VS, pra enfrentar o Flamengo, né? Vindo de fora, como convidado, enfim, tomava de 4, 5. E lá botaram o Flamengo no bolso. Cadê o Gabigol? Cara, o único que representa do Flamengo, não só no Flamengo, mas na seleção também, é o Pedro Queixada. O resto, cara, parou. Gabigol até tentou alguma coisa ali, você vê o restante do plantel ali, correndo desesperado, os caras botando o Flamengo na roda, cara. Se é o São Paulo ali, São Paulo metia logo 3, 4 a 0 nesses caras brincando com o pé nas costas. São Paulo, logicamente, numa boa época, né? São Paulo voltando ao cenário futebolístico, a primeira prateleira do futebol. Que vergonha, cara. Será que é preciso o São Paulo voltar pra ganhar esse Mundial aí? Nunca mais vamos ver aí uma equipe sul-americana ganhar, porque agora o formato do Mundial mudou. Vai ser tipo uma Copa do Mundo de clubes. Uma Copa do Mundo de clubes. E agora? Imagina você tendo que encarar Real Madrid em um jogo, no outro jogo você pega o Barcelona, no outro você tem o Bayern de Munique. Você acha que nós temos chances, cara? Mas não tem outro jeito. Júlio Cazares, vamos trabalhar. O Gerseni, para de fazer merda, cara. Vamos jogar a lógica ali. Acha os 11 jogadores desse plantel de São Paulo e põe pra rodar, meu irmão. Vamos investir aí num plantel pra ver se a gente consegue alguma coisa. Porque depender de Flamengo, depender de Palmeiras e de outros clubes aí que nem chegam nem na porta do Mundial, não chegam nem na porta do avião. A gente tá perdido. Sabe? Então assim, essa soberba é natural, tá? Esses gritos de Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar, isso é super normal. Mas chega lá e representa. Faz valer o dia aqui. Cara, eu torço pro São Paulo. Eu tirei meu dia pra ver o Flamengo jogar e ganhar, claro. Por que não? Não é o Brasil? O Flamengo não é nosso rival, cara. Eles acham que eles são, mas eles não são nosso rival. O Flamengo, o Flamengo pra mim. Rival nosso é o Corinthians, é o Palmeiras, o próprio Santos, que tá no bico do corvo, né? O Santos, pelo amor de Deus, deixou de ser Santos há um bom tempo, hein? Santos, pô, aparece Santos, volta, hein? São os rivais de São Paulo. Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Milan. Esses são os rivais do São Paulo. O Flamengo não é. O Flamengo não é rival do São Paulo. Então, pra mim, é indiferente. Seria legal até, seria bacana, do fundo do coração, ver o Flamengo lá e ganhar esse Mundial. Seria legal. Seria bacana mesmo. Não tô fazendo tipo, não. Não vou trabalhar e me deparo com um negócio desse. Obrigado, hein, Flamengo. Obrigado. Podia estar lá ganhando dinheiro agora. Podia estar lá ganhando grana agora. Suando a camisa, meu irmão. Perdi meu tempo vendo esse jogo. Que lamentável, hein? Passou até a brisa da cerveja. Essa que é a verdade. Agora eu vou lá, né, cara? Eu vou tomar um banho. O Flamengo já tomou a lavada, né? Agora quem vai se lavar sou eu. Tirar o suor do corpo. Que decepção, hein, Flamengo? Que decepção. Fui. Decepção nada. Chupa, Flamengo. Chupa, Flamengo. Uhul. Tchau. 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 Tchau.